Você vai casar? Tenho algo muito interessante para mostrar para você. Já imaginou na festa do seu casamento, todos os seus convidados assistindo a sua história em desenho animado? Como tudo começou? Como vocês se conheceram? Como foi o primeiro beijo? Eu vou mostrar agora algumas charges de casamento que nós aqui do Animaturnes já produzimos. Saiba e folia! E aí vamos nós! Oi, Erika! Tudo bem? Amor, a decoração do seu flat não estava muito boa, então eu fiz algumas mudanças, tá? Coloquei um vaso ali no canto e, claro, uma obra de arte na parede. Vezinho, eu sou São Paulina. Não esquenta, amor. Ninguém é perfeito. Eu trouxe também umas roupinhas minhas para deixar aqui, tá? Seu Geraldo, sabe como é, né? Eu... Olha, se for grana emprestada... Não, seu Geraldo, não. Eu tenho um carinho imenso pela sua filha. E parece que ela sentiu o mesmo por mim, né? Então, eu estava pensando e, de repente, falar com o senhor... Ô, cabra, antes do show, a gente termina a conversa. Sim, então, eu sou um rapaz trabalhador e quero me casar com a sua filha. Você tem certeza? T-t-t-t-t-t-t-tenho. Você tem a minha aprovação. Ipi! Tenho? Sim. Então, eu já posso marcar a data do casamento? Sim. Eu posso também... Pode, Oxente. Que tal ir ao coquetel de lançamento da nossa revista, Felipe? Vamos comemorar também o aniversário da minha filha, Apuliana? Vai sim, rapaz. Tenho certeza que vai gostar. Ficaríamos honrados com a sua presença. É, tudo bem. Que chuva é essa? Será que aqui pega celular? Ei, ei. E se o carro atolar? Sim. Tomara que valha a pena. Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi. Cunhada? Quem é aquele ali? É criador de Brahma. Ah. Vou te apresentar. Bem. Felipe, esta aqui é a Apuliana. Apuliana, este aqui é o Felipe. E... até breve. Saída pela direita. Apuliana, né? Igual àquele livro? Não, o meu só tem um N. Gostei de você, Apuliana. Você acha que a gente poderia... Não. Sim! Não? Acho melhor sermos amigos. Amigos? Sim. Olha, sou uma garota difícil, mimada, não de aceitar a palavra não. E além do mais, sou cara. Ah, isso eu tiro de letra. Na questão de ser uma mulher cara, eu utilizo... Super Cheque! Tá do meu lado pra sempre? Não dou um aceitão, agora tem jeito não. Pois eu tenho obrigado a aceitar. Gostou? Diferente, né? Bem melhor do que aquelas fotos rodando... E aquela música... Que é bem chato, viu? Pode ter certeza que os convidados vão rachar o bico com a sua história. Então não perde tempo. Pede já seu orçamento com a galera do Animatunes. A gente vai caprichar na sua charge. Animatunes! Animatunes, galera!